Zona Leste da cidade. Os bombeiros até foram chamados, foram para o local para fazer o combate, mas infelizmente já não tinha mais o que fazer. Reportagem, roda! O caminhão já saiu do quartel com a sirene ligada. Pressa para chegar na esquina da rua Dionísio Pereira de Castro com Júlia Bellini Bartalha. Olha só o tamanho do incêndio. O carro ficou tomado por fumaça e chamas. Os bombeiros continuam trabalhando, fazendo o serviço de rescaldo, que é o resfriamento aqui desse veículo, que ficou completamente destruído. De acordo com os moradores aqui da Vila Romana, na zona leste da cidade, o motorista teria passado diversas vezes acelerando, forçando o motor, até que acabou causando o incêndio. Foram necessários mais de 500 litros d'água para extinguir o fogo. Quando chegamos ali, armamos a linha, fizemos o combate utilizando água e conseguimos controlar e confinar esse incêndio somente no veículo. Apesar do esforço dos bombeiros, o gol ficou irreconhecível. De perto, era possível ver que o interior do carro derreteu por completo. Todos os vidros estouraram. Nem a cor da lataria dava para saber. Nós notamos ali características não originais desse carro, talvez de motorização, parte elétrica. Esse carro tinha rodas esportivas, talvez rebaixado. Então, possivelmente, uma manutenção mal feita ou parte elétrica tenha sido o principal motivo ou precursor desse incêndio no carro. Assim que percebeu o incêndio, o motorista, que estaria sozinho no carro, saiu correndo. Por sorte, ninguém ficou ferido. Na chegada da nossa equipe, os populares ali estavam em local seguro, mantendo o distanciamento ali, conforme a orientação ao próprio atendente do 193. O dono do carro estaria com o veículo há menos de um mês e agora deve amargar o prejuízo. Segundo populares, testemunhas ali, transeuntes que estavam no local, informaram que o proprietário acabou de adquirir o veículo. E no caso ali, estava fazendo as manutenções, os ajustes. E nesse carro aí, infelizmente, veio a ser consumido totalmente pelas chamas, tendo prejuízo total ali do carro. Fico pensando no proprietário do carro, vendo o veículo pegar fogo ali. Você vai fazer o quê, né? Você não tem o que fazer. É só lamentar mesmo. Pouco menos de um mês com o carro e ver o veículo desse jeito. Olha, é duro, hein? É duro. É duro. É meio de 15. Próximo...